Today I don't feel like doing anything Aquecimento da filé As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé A sacanagem começou, deixa a luz apagada Enquanto elas rebolam Os homens da mão sarrada Ai, sarra, vem As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé Não para Aquecimento da filé As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé 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 A sacanagem começou, deixa a luz apagada Enquanto elas rebolam Enquanto elas rebolam Os homens da mão sarrada Ai, sarra, vem As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé Sarrão em pé Sarrão em pé Sarrão em pé As minas empinam A bunda e os homens sarrão em pé Sarrão em pé É o L Música Acesse e escute E ai meu parceiro Leandrinho Terror de Youtube 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 Terror de Youtube